É isso aí galera, segue agora o vídeo dos organizadores, a votação da rapaziada da organização e da promoção Ganha um Cavaco Grátis, beleza? Segue os vídeos aí, se liga aí, um abraço, obrigado a você que participou, valeu! É isso aí galera, Emerson Braza novamente da área aí, estou aqui pegando os votos aí conforme a promoção com a diretoria do concurso, o Russo, o grande Russo, o Lutiei da Oliver, a Lúcia também da diretoria, e aí Russo, você assistiu todos os vídeos lá, qual foi o que você mais gostou? Tem que escolher dois vídeos né? Então, eu estava analisando lá, eu vi os vídeos lá, todos eles, e eu achei lá que eu estou querendo votar no Briços Briços né? Isso, Briços, eu não sei de onde que ele é, mas o meu voto vai para ele Beleza, o primeiro voto é do Briços, e o que você Lúcia? E o meu é do menininho lá da Bahia, como é que ele chama? Facundo Facundos? É isso mesmo, é dele, para mim ele já ganhou já, mas vamos ver o que os diretores vão falar aí Beleza Para mim ele foi o melhor Então está certo, um voto do Briços e outro voto do Fagondo, é isso aí rapaziada, obrigado hein? Valeu, valeu É isso aí rapaziada, estamos aqui diretamente na votação aqui com o Luiz, Luiz Primo, grande Luiz, compositor também né Luiz? É isso aí mineiro, estamos gostando aqui, Emerson Brasa, curti no site emersonbrasa.com.br Isso Muito legal, muito especial, gostei de todos os vídeos, realmente o pessoal está afinado aí, mas sempre como a gente tem que escolher dois né? Isso, e o Luiz faz parte da organização do evento também, dessa promoção também, o Luiz está votando também, vai ter que escolher dois votos aí né Luiz? Estamos juntos Isso Luiz, vai lá Estamos juntos nessa luta aí, Emerson Brasa, é sempre na correria Estamos através do Skype né? Através do Skype, os vídeos todos estão legais, gostei de todos, mas a gente tem que escolher dois, então eu vou ficar com o Garoto Facundo e com o Ricardo do Cavaco Porque os dois foram, a justificativa maior, é que foram os dois que colocaram música na conversa né? E quando se fala que quer ganhar um cavaco, eles colocaram música, fizeram uma montagem legal, então eu acho que estão merecedores aí dos votos Beleza Luiz, eu que agradeço aí, beleza? Valeu Emerson Falou Luiz, bom trabalho pra você aí, bom trabalho aí Falou, valeu Bom Emerson Brasa, finalizando aí o concurso da Emerson Brasa Music, né? Da promoção do Cavaco Quem é você, quem é você, rapaziada, conhecer você aí? Eu sou o Fabiano, um dos organizadores do evento né? E eu queria falar um pouco dos dois participantes que eu votei, eu gostei do Brício né? Pela simpatia, pela irreverência do vídeo e do nosso amigo Facundo Pela criatividade e originalidade do vídeo né? Então eu fico com esses dois aí E os que não ganharem, não fiquem tristes, vai ter mais promoção aí, tem novidade vindo na área Emerson Brasa Music, é isso aí, o que é o melhor instrumento musical de São Paulo hoje É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área aqui Vou pegar a votação do Cristian Dimitrios Chama ele aqui no rádio aqui Espera só um minutinho Tá chamando o Cristian Dimitrios no rádio aqui agora Vou fazer a votação lá da promoção do Emerson Brasa Beleza aí Cristian, tranquilo aí, como que tá as paradas aí meu? Viajando muito aí, tocando muito aí, como que tá a correria aí? Tá trabalhando bastante meu, graças a Deus, estamos tocando aqui E você irmão? Beleza, então eu tô te ligando Pra que você é um dos organizadores lá da promoção do Cavaquinho Emerson Brasa Queria saber se você viu os vídeos lá, conseguiu ver os vídeos aí Tem o seu escolhido aí, você precisa escolher dois vídeos de sua preferência aí, beleza? Você lembra aí dos vídeos aí? Ô bacana, dois vídeos sim, dois vídeos, tô de parabéns Rapaziada mandou uns vídeos legais pra caramba, curti muito E já escolhi meus dois, pode falar? Pode falar, pô, pode falar Bom, gostei muito do Facundo Não, o Mequinho Rá tirou uma onda E também do Ricardo, meu irmão Os dois aí são os dois vídeos que eu tô botando Facundo e Ricardo, é isso aí? Isso mesmo Todos estão de parabéns Todos fizeram um bom trabalho Mas esses dois aí foram os que mostram uma qualidade melhor E são os meus preferidos Beleza então, Cristian, valeu aí, mano Bom trabalho aí, valeu Onde que é o show hoje? Onde que é a paradinha hoje aí? Eu estava aqui no Barbra, meu irmão Aqui no Alfa Filho E mais tarde a gente vai te falando Valeu, meu parceiro Falou, um abraço, obrigado, hein Valeu Bom, beleza por aí, rapaziada Que acompanha o Emerson Braza aí Tá sempre acompanhando aí Emerson Braza.music.com.br Estamos aqui Tá dando nosso voto Eu, Denis Patolino Douglas, meu irmão aí Primeiro, Douglas, um salve aí Agora é o seguinte Agora junto a dupla aí É o Faís que Fumaça Quem assistiu esse desenho aí? É, né Patrino? Não é não, mano Não tem nada disso não Não tem nada disso não? Até tá bom Não é que não Não é que não Não é que não, sabe Para a rapazela do Neon e Adóia Estamos chegando firme Que certo, quebrada Estamos juntos É com a gente mesmo É isso mesmo, né, meu? Vai lá, Patrino Analisando os vídeos aí, meu Agora aqui junto com o meu irmão aí O Emerson Braza aqui Pude perceber a sensibilidade lá Do menininho da Bahia lá O, pô, esqueci o nome dele Que é um nome complicado Facundo, Facundo O Facundo Isso, o Facundo O voto, o primeiro lugar aí Meu voto vai pro Facundo aí, ó Um vídeo da hora aí Gostei mesmo, da inspiração aí Pra mim é um merecedor De ganhar os Cavaco, o Oliver aí E aí o segundo voto aí Vai pro Pedro Vieira, né? Pedro Vieira Pedro Vieira, São José do Rio Preto aí Gente boa Entendeu? Tá precisando dar terapia aí Pra ocupar a mente aí Nada melhor também De ter a oportunidade De ganhar o Cavaco aí Certo, rapaziada? Esse é o voto Denis Patolina aí Continuar acompanhando Acessando aí Não se esqueça, né? Se falar o nome do patonino lá Na compra do Cavaco Ganha quatro apostilas, né? Quatro apostilas de graça Na promoção aí Lá no emersonbrasa.nilson.com.br Certo, Lucas? Tá certinho É isso mesmo, rapaziada Tamo junto Boa tarde pra vocês aí Fechou Fechou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau